Primeiro, o Laboratório de Boas Práticas e Controle Externo. Eu estou aqui com o Renan Coelho de Oliveira, ele que é Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Maranhão. Renan, fiscalização de contas anuais, gestão de estados e municípios. Essa é a boa prática trazida lá do Maranhão? É uma das boas práticas trazidas do Maranhão. Nós iremos falar sobre o prefeito, ordenador de despesa e os atos decisórios emitidos pelo Tribunal de Contas, nesses contos de gestão. E além de divulgar essa prática de vocês, como é que isso pode ser replicado? Na prática, como é que pode ser levado para outros estados? Então, essa boa prática foi incorporada pela Tricom e recentemente a Tricom editou uma resolução recomendando essa boa prática a todos os tribunais de contas do Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho